de carga ao longo da tubulação, tá? Então, perda de carga distribuída ao longo da tubulação através do equacionamento de, através do equacionamento sendo perda de carga distribuída ao longo da tubulação, igual a perda de carga unitária em método de rede, vezes o comprimento da tubulação. Isso aqui é perda de carga distribuída. Mas, às vezes, a minha tubulação, ela tem curvas, ela passa por registros, tá? Ela tem ampliações, ela amplia, ela reduz o tamanho, tá? E esses pontos aqui, ó, de ampliação, de redução, de curva, de registro, de órgãos acessórios especiais, e aí é imprescindível que vocês pesquisem a respeito de órgãos acessórios, tá? Façam a leitura sobre órgãos acessórios, nesse caso, órgãos acessórios a tubulações. Então, a gente tem gente que vai fazendo hidróloga pela segunda vez. Então, a gente já sabe. Curva, registro, cotovelo, torneira, T de passagem direta, T de passagem lateral. Então, isso são órgãos especiais. São peças que empregam perda de energia também, tá? Esses acessórios, eles alteram a direção de fluxo. Eles alteram o vetor de velocidade média. Então, como ele faz essa alteração do vetor de velocidade média, gente, o que acontece? Isso vai refletir no acréscimo da turbulência do fluxo. Então, se eu perturbo o vetor de velocidade média, eu perturbo o fluxo. Se eu perturbo o fluxo, eu crio turbulência. Se eu crio turbulência, eu crio a agitação das partículas e aumento o atrito tanto entre elas quanto entre elas e a parede. E se eu aumento o atrito tanto entre elas e entre elas e a parede, eu tô aumentando a temperatura. Então, eu tô perdendo energia hidráulica em energia térmica, tá? Eu tô tendo perda de energia em calor. Então, eu preciso também quantificar as perdas de carga localizadas. Mas vou começar já de cara. Somente em uma condição. Qual condição é essa, professor? As perdas de carga dos acessórios, elas são fundamentais. Atenção. Se e somente se, se e somente se, o comprimento total da tubulação for maior do que 4 mil vezes o diâmetro da tubulação em metros. Então, eu vou repetir. Se, 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 o comprimento total da tubulação, tá? Se esse comprimento total aqui que o fluxo percorre, se ele for maior ou igual a 4 mil vezes o diâmetro, as perdas de cargas localizadas, é o que a gente tá tratando aqui agora, a perda de carga por conta dos acessórios, chama perda de carga localizada. Se essa condição se verifica, a perda de carga localizada, ela é desprezível. O que que é isso, professor? Não precisa ser calculado. Não precisa ser calculado. Por quê? Porque a perda de carga, se essa situação se verifica, a perda de carga, a perda de carga distribuída, eu vou chamar de distribuída, ela é muito maior que o somatório das perdas de carga localizadas. Então, nem preciso perder tempo quantificando isso. Então, quando é que essas tubulações, quando é que essa perda de carga localizada é importante? Em tubulações pequenas. Por exemplo, tubulação predial. Por exemplo, uma estação elevatória, que eu tenho ali um barrilhete de 2, 3 metros, eu já tenho uma curva, depois eu tenho mais 2, 3 metros de tubo. Ou seja, são tubulações curtas, tubulações pequenas. Nessas condições, esses órgãos acessórios, essas peças especiais, aí sim elas vão determinar uma perda de carga muito grande. Mas, repetindo, se essa condição se verificar, eu posso desprezar as perdas de carga localizadas. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vou somar o comprimento total da tubulação e vou verificar se isso aqui se verifica. Se isso aqui se verificar, as perdas de carga localizadas não são importantes. Então, essa é a primeira verificação que a gente faz. E aí, eu já resumi para vocês, para a gente não ficar muito em sala de aula, eu tenho duas maneiras de quantificar a perda de carga localizada. A primeira delas é em função de um fator K vezes a energia cinética. Então, isso aqui vai sair, já vai sair a perda de carga direto em metro com uma d'água. E esse fator de K, ele é tabelado. Esse fator de K, no exercício do bordo, ele está na página 77 mais 24. 7, 7? 7, 7, eu acho. E aí, aqui, ó. O fator de K já está tabelado, tá? Então, o que essa tabela está me falando, professor? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui que eu tenho uma tubulação que ela passe por um cotovelo de raio longo de 90. Cotovelo de raio longo. Eu tenho uma tubulação que ela está passando por um cotovelo de raio longo de 90. Tá? Essa situação aqui. Então, qual que é a perda de carga se a vazão for de... Vou facilitar a minha conta aqui, tá? Se a vazão for de 1 litro por segundo. Perdão, 1 metro público por segundo. Não, velocidade é melhor, vai. Se a velocidade... Se a velocidade... Se a velocidade for igual a 1 metro por segundo. Tá? E aí, independente do... Essa tabela K, independente do diâmetro, tá? Então, vamos imaginar aqui um diâmetro de 0,10. Tá? Qual é a perda de carga em função dessa peça? É só aplicar a equação. Então, qual que é a equação? Delta H dessa peça vai ser o K dela, 0,6, vezes velocidade ao quadrado, dividido por 19,6. Quanto dá essa conta aí? Se eu fiz a conta certa, deu 0,04 metro. Confere, gente. Então, a perda dessa peça nesse diâmetro com aquela velocidade foi 0,04 metro. Então, a perda é pequena, tá? Porque a velocidade está baixa. Então, conforme a aumente a velocidade, vai aumentar a perda de carga. Então, essa é uma forma de calcular a perda de carga. Essa perda de carga localizada, ela vai somar a perda de carga distribuída, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. A perda de carga total do sistema, perda de carga total do sistema é igual a perda de carga, a perda de carga, é... a perda de carga distribuída, mais o somatório das perdas de carga, das perdas de carga localizadas. São essas aqui em função dos órgãos acessórios. Seja ela calculada por esse método que a gente está calculando agora, que é em função da energia cinética, essa é uma metodologia. E outra metodologia utilizada, que é a metodologia mais utilizada para calcular a perda de carga, é a metodologia que a gente chama de metodologia dos comprimentos equivalentes. Tá? Então, o que que eu faço? O que que é a metodologia de comprimentos equivalentes? Vamos imaginar aqui, ó, essa minha tubulação, que ela tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco curvas, cinco curvas de 90, de raio longo, de dn... Deixa eu ver aqui na tabela algum. Vai ficar fácil para a gente... De dn... De dn 50 milímetros. Tá? Como é que eu vou... E vamos imaginar que isso aqui seja PVC. Tá? Eu preciso transformar isso em perda de carga do sistema. Então, lembra, o somatório das perdas de carga localizada, ele vai ser somado à perda de carga distribuída. Então, para isso, eu uso o comprimento equivalente. O que que é isso, professor? Então, atenção. Eu transformo todas essas curvas, eu transformo ela em um comprimento equivalente de tubulação retilínea de mesmo diâmetro. O que que é isso? Eu vou transformar essas cinco curvas em X metros de tubulação linear desse diâmetro. Tá? Como é que eu faço isso, professor? Tenho tabelas, tenho abacos para isso. Tá? A tabela que a gente mais usa, ela vai estar no Azevedo, ou vai estar no CUR, na página 87. Na página 87, a página 87, essa tabela é para PVC. Né? E na página 86, essa tabela aqui, aqui a gente coloca o diâmetro em metro, tá? E aqui vai sair o comprimento equivalente. Então, vamos imaginar a minha curva de raio longo. Lá eu estava fazendo para PVC, tá? Essa tabela aqui não é para PVC, essa tabela aqui é para ferro. Então, eu tenho que ir na tabela aqui da página 87 e procurar para PVC. Então, eu vou localizar. O diâmetro é o diâmetro de... Apaguei tudo, né? O diâmetro é de 50. São cinco curvas de 50. Então, eu vou vir aqui, ó. São cinco curvas de 50. Então, eu estou... Eu estou nessa linha. Eu estou nessa linha. Tá? Eu estou nessa linha, 50. E agora eu tenho que achar a curva. Curva de raio longo. Tá? Professor, tem duas curvas aqui, ó. Tem a curva de 90. Essa que eu vou usar. Aqui, ó. Curva de 90. Então, o que ele está me falando? Ele está me falando que... Ele está me falando que... Uma curva de 90... Uma curva de 90, ela vai ter aqui, ó. Vai ter... 1,2... 1,2... 1,2... Aqui, ó. 1,2 metro. Tá? Então, quantos metros lineares equivaleriam aquelas linhas cinco curvas de 90? Então, como é que funciona o método de comprimento equivalente? É simples. Então, olha aqui, ó. Então, a curva vai valer, naquelas condições, 1,2 metro de perda de carga. Então, eu volto aqui na conta... E vou fazer o seguinte... Essas linhas cinco curvas aqui... Eu já vi lá que uma curva, ela me equivale a uma perda de 1,2. Então, nessas condições... As linhas cinco curvas equivalem a uma perda total de 6 metros. Esse é o comprimento equivalente. Tá? Como é que eu vou calcular a perda de carga total? Então, vamos imaginar que o comprimento total da tubulação aqui, ó, tenha 12 metros. Tá? Então, o comprimento total da tubulação vai ser o comprimento real mais o comprimento equivalente. Então, o comprimento total da tubulação vai ser o real, chutei aqui 12 metros, mais o equivalente que eu calculei em função do comprimento equivalente, da tabela de comprimentos equivalentes, que é 6 metros. Então, o comprimento que eu vou considerar para calcular a perda de carga nessa tubulação aqui vai ser 18 metros. Tá? Então, para aplicar a Rasen ou para aplicar a fórmula universal, na hora que eu for calcular o ΔH aqui, que é igual a J vezes L, esse L aqui é o L total. E o L total, ele vai ser igual ao L real, que é o comprimento real da tubulação, mais o somatório dos comprimentos equivalentes. Então, eu calculo a perda de carga transformando aquelas peças, aqueles acessórios, nesse comprimento equivalente. Então, eu tenho duas formas de calcular as perdas de carga localizadas. Ou em função da energia cinética, ou em função do comprimento equivalente. Se eu for usar o comprimento equivalente, eu tenho que usar ou a tabela 3.7, ou a tabela 3.6. Se eu for utilizar o fator K, eu vou utilizar a tabela da página 77, que é os valores de K tabelado. Então, tudo isso para que eu quantifique as perdas de carga localizadas. E as perdas de carga localizadas só são importantes, repetindo, se, se e somente se, se e somente se, as perdas de carga localizadas são importantes, se e somente se, se o L real for menor do que 4.000 vezes o diâmetro. Se o L real for menor do que 4.000 vezes o diâmetro, eu tenho que considerar, eu considero as perdas de cargas localizadas. Então, se o comprimento real for menor do que 4.000, eu tenho que codificar todas as perdas de carga, por um dos dois métodos. Ou pela energia cinética, ou pelo método de comprimento equivalente. Se for maior do que 4.000, eu posso desconsiderar as perdas de carga localizadas e considerar só as distribuídas. Tá ok? Então, aí eu finalizo os capítulos 2 e 3. É óbvio, é lógico que não exime a leitura dos dois capítulos. Dos três, porque o primeiro é essencial para a leitura. E dos vídeos de apoio que eu vou postar lá no sistema. lembrando, tudo estarta de Bernoulli e das equações, e das porções de composição de energia da equação de Bernoulli, dos fluidos ideais de McFlu. E aqui a gente não trata de fluidos ideais. E a gente começa aqui a quantificar a perdas de carga. Isso vai ser fundamental para que na próxima aula a gente discuta as tubulações em sistemas hidráulicos. Que já é uma aplicação avançada dos sistemas de perda de carga. Sejam distribuídas, sejam localizadas. Então, a gente interrompe essa aula aqui. Vou passar os exercícios para vocês na plataforma do Moodle. Quais são para fazer no capítulo 2, no capítulo 3. para vocês desenvolverem e fazerem as fixações. De qualquer forma, refaçam os exemplos do capítulo 2 e do capítulo 3 do Porto para vocês fixarem o conteúdo. Fica por aqui. E aí, gente...